A tela. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre função quadrática, né? Hoje é 4 de maio. Você vai encontrar isso aí nos livros, talvez alguns chamem de função polinomial do segundo grau, outros de função do segundo grau, mas tanto faz, tá? Vou colocar aqui função quadrática mesmo. Função quadrática. E a gente vai falar, começar pela definição, né? O que é uma função quadrática? Sendo menos formal do que o que a gente tem sido durante todo o curso, uma função quadrática é uma função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c onde os coeficientes a, p e c são números reais e o a não pode ser zero. Porque se o a for zero, né? Esse termo some e aí eu volto para uma função do primeiro grau, né? Lembra lá do que a gente viu na na última aula? Uma função do primeiro grau f de x igual a ax mais b, né? Então, a única coisa que eu vou pedir é que o a não seja zero. O b e o c pode ser qualquer coisa. Mas o a não pode ser zero. Qualquer número, exceto zero. Alguém saberia, alguém lembraria, né? Vocês já viram isso no ensino médio. Mas alguém lembraria como é o gráfico dessas funções? Parábola. Isso. O gráfico ou os gráficos, né? Das funções do segundo grau das funções quadráticas opa, são parábolas. E aí falando nisso, vamos relembrar como a gente fazia no ensino médio. A gente fazia assim, né? Por exemplo, vamos esboçar o gráfico de duas funções. A primeira f de x igual a x ao quadrado menos 1. Uma simples, bem simples, né? E a segunda a segunda eu vou colocar f de x igual a menos x ao quadrado mais 1. Tá? Como é que como é que costumávamos fazer, né? A gente pegava de novo aquela mesma tabelinha da aula passada que é o método mais chato que tem de se fazer mas é o que a gente usava lá no ensino médio, né? aqui o valor de x pelo menos eu usava aqui o f de x igual a x ao quadrado menos 1 aí é que a gente chutava valores, né? Menos 2 menos 1 zero 1 e 2 chutei chutei esses aí pra o menos 2 o que acontecia, né? f do menos 2 dá menos 2 ao quadrado dá 4 menos 1 3 f do menos 1 menos 1 ao quadrado dá 1 menos 1 zero f de zero zerou esse sobra o menos 1 f de 1 1 ao quadrado é 1 menos 1 zero e f do 2 2 ao quadrado é 4 menos 1 3 com isso a gente fazia o gráfico né? montava aqui os eixos deixa eu fazer assim pra ficar mais mais bonito o desenho, né? ficava assim, né? quando o x foi aqui a gente vai marcar, né? menos 2 menos 1 aqui é zero aqui é 1 e aqui é 2 quando o x foi menos 2 o y foi 3 sei lá então vou marcar aqui, ó 1 2 3 aqui é assim então quando o x foi foi 2 o y foi 3 então a gente vinha aqui, né? e aqui aí aqui marcava o ponto quando o x foi menos 1 o y foi zero então o ponto tá em cima do eixo x não é assim? o ponto é aqui quando o x foi zero o y foi menos 1 então o ponto é aqui no lugar do oh não, gente peraí ah não, dá certo quando o x foi zero o y foi menos 1 dá certinho quando o x foi 1 o y foi zero então aqui o ponto em cima do eixo e quando o x foi 2 o y foi 3 mesma coisa, ó aí como é que ficava, né? lá do ensino médio ligava os pontos de maneira que eles formassem aí uma uma parábola e perceba que essa parábola ela tem concavidade voltada pra cima, né? isso se deve ao fato do a ser maior do que zero então se o a for maior que zero concavidade voltada pra cima aqui vira uma carinha feliz tá? então se o a é maior que zero o coeficiente do x ao quadrado é positivo você tá ganhando então cara feliz no caso do a ser negativo espera-se que a parábola, né? você tá perdendo o a negativo tá perdendo então parábola pra baixo cara triste tá? então, gente é a mesma coisa x f de x igual a menos x ao quadrado mais 1 e y e eu vou chutar os mesmos valores ó menos 2 menos 1 0 1 e 2 você pode escolher o que você quiser aqui então pra o caso do x ser menos 2 quem é f de menos 2? menos 2 ao quadrado dá 4 com o menos que tem aqui fora fica menos 4 menos 4 mais 1 dá menos 3 a mesma coisa com o 1 menos 1 menos 1 ao quadrado dá 1 com o menos que tem aqui fora fica menos 1 mais 1 0 f do 0 0x tudo que tem x é 0 só sobra 1 quando x quando x for 1 aqui fica 1 ao quadrado dá 1 então fica menos 1 mais 1 0 e finalmente o 2 f de 1 o 2 fica menos 2 ao quadrado é 4 4 com o sinal de menos na frente fica menos 4 mais 1 dá menos 3 tá? então de novo gente ó de novo de novo eu atribuí os valores menos 2 menos 1 0 1 e 2 e de fato como a gente falou a positivo tô ganhando dinheiro fico feliz a negativo tô perdendo dinheiro fico triste então espera-se que essa parábola seja algo assim vamos ver como vai ser né? exatamente como vai ser então quando x foi menos 2 o y foi menos 3 então vamos marcar aqui menos 2 e menos 3 aqui assim esse ponto quando x foi menos 1 y foi 0 então se o y se o y é 0 o ponto é em cima do eixo x quando x foi 0 o y é 1 então x é 0 y é 1 o ponto é em cima do eixo y quando x foi 1 y é 0 ponto aqui quando x foi 2 y foi menos 3 a mesma coisa aqui então ó de fato uma parábola com concavidade voltada pra baixo tá? como a gente esperava né? só que isso gente isso era era coisa do ensino médio né? a gente não vai ficar construindo gráfico desse jeito primeiro porque demora demais segundo porque os gráficos são imprecisos o que a gente quer estudar? eu quero estudar o seguinte tem um gráfico aonde é que essa parábola toca nesses eixos aqui ó aqui eu sei porque eu chutei pontos certos mas se eu pegasse uma parábola qualquer aí sei lá f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 3 eu não sei como é que seria esse gráfico e ficar chutando valores é ruim porque você pode não ter essas informações né? onde são os interceptos onde é né? quais são as coordenadas desse ponto em que a parábola ela veio decrescendo chegou nesse ponto ela parou e começou a crescer que ponto é isso? quais são esses pontos? outra coisa que ponto é esse aqui? que ponto é esse? que ponto são esses? que ponto é esse? quais são as coordenadas dele? então a gente quer estudar gente essas informações porque são elas que são importantes né? então pra fazer isso a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender ou relembrar como encontrar raízes de uma função polinomial do segundo grau ou uma função quadrática então raízes de uma função quadrática raízes ou zeros tanto faz raízes aqui poderia ser zeros também zeros ou raízes de uma função mas deixa só raízes aí mas você pode encontrar também o nome zero não tem problema vocês se lembram né? então se eu quero que f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c se eu quero fazer f de x igual a zero isso é o mesmo que dizer que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero isso aqui virou a equação do segundo grau e aí eu tenho certeza que todos vocês viram no ensino médio tá? e aí viram que isso ó né? usa máscara né? então delta é menos b ô delta é b ao quadrado menos 4ac aí você calcula o delta e depois vem pro x né? é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a tem gente que não gosta disso como é meu caso eu prefiro calcular direto x é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a já vem direto pra cá né? pra não ficar calculando as duas coisas bom, não te alternei? tranquilo, né? então eu prefiro fazer assim mas acho que a maioria prefere calcular o delta separado depois jogar aqui tá? mas a fórmula de Bhaskara é essa daqui você pode vir direto não tem problema mas uma pergunta né? por que isso aqui? quem foi que disse que é assim? por que que é assim? como é que eu tenho certeza que é assim? pra isso então antes 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 de verificar que isto realmente é verdade vamos relembrar o método de completar quadrados e aqui eu já adianto a vocês que este método ele é extremamente importante para os cálculos também tá? cálculo 1 cálculo 2 vai aparecer muita muitas vezes né? pra você ter que completar um quadrado pra resolver uma integral é um dos métodos mais usados lá pra resolver uma integral é o método de completamento de quadrado que não é difícil gente olha só se eu pegar por exemplo a a função né? f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4 essa função ela já é um quadrado perfeito por quê? porque eu posso escrever ela como sendo um x mais 2 ao quadrado né? se eu desenvolver aqui ó quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro 2x vezes o segundo 4x tá aqui no meio mais o quadrado do segundo tá aqui então essa função ela já é um quadrado perfeito ok ó mas e se fosse um outro tipo de função se fosse essa daqui ó x ao quadrado mais 2x mais 7 essa função não é um quadrado perfeito porque eu não consigo escrever ela como um quadrado perfeitinho aqui ó sei lá por mais que sobrasse alguma coisa por mais que sobrasse alguma coisa mas eu não consigo então pra completar esse quadrado o que é que eu faço? preste atenção aqui gente que é isso é importante e a gente vai usar isso né? é simples eu pego os dois termos que tem a variável x esquece o coeficiente isolado né? esquece ele por enquanto então aqui ó ficaria como né? percebe uma coisa aqui gente que um quadrado perfeito é assim né? você pega aqui ó sei lá f de x igual a x ao quadrado mais 10x mais 25 como é que eu sei que isso aqui é um trinômio de um quadrado perfeito né? lembra aí tira a raiz do primeiro tira a raiz do último multiplica os dois e multiplica por dois dois vezes x vezes cinco deu exatamente o cara que tá aqui no meio ó 10x ou seja isso aqui é um trinômio de quadrado perfeito e aí como é que eu faço pra escrever ele a primeira raiz que eu tirei a raiz do último que eu tirei o sinal que vem no meio vem aqui né? e aí eu levo o quadrado é assim que eu percebo que essa função já é um quadrado perfeito não é o caso desse porque o 7 nem tem raiz exata né? pra dar com 2 aqui então não vai funcionar então eu tenho que completar ou seja eu quero pegar esses dois termos adicionar alguma coisa claro se eu tô adicionando eu tô alterando então tem que subtrair a mesma coisa que eu acrescentei pra que esse quadrado fique completo então o que eu vou fazer gente? olha só o método é fácil ó x o sinal que tiver aqui você carrega mais o coeficiente que tá com x você divide por 2 ó 2 por 2 dá 1 e eleva ao quadrado se eu abrir esse quadrado fica como? quadrado do primeiro x ao quadrado tá aqui mais duas vezes o primeiro pelo segundo 2x tá aqui mais o quadrado do segundo apareceu alguma coisa que não tinha antes não tinha antes então pra compensar se eu acrescentei o mais 1 eu tenho que fazer menos 1 aqui fora ó pra que quando eu desenvolvo esse quadrado esse mais 1 que apareceu cancele com esse menos 1 aqui então ó mais 7 então como é que fica? f de x é igual a x mais 1 ao quadrado mais 6 pronto gente eu escrevi uma função que possui um quadrado perfeito aqui ele ó x mais 1 ao quadrado vamos fazer um outro exemplo aqui pra ficar mais claro né se eu pegasse f de x e vamos fazer agora o mais difícil x ao quadrado mais 3x mais 5 isso não é o trinômio do quadrado perfeito não é jeito nenhum se eu tirar a raiz desse ok mas a raiz de 5 quando eu multiplicar por 2 não dá 3 então esquece então como é que eu faço mesmo? pego a raiz desse né então a raiz de x ao quadrado é x o sinal que tiver aqui carrega e divide esse aqui por 2 3 por 2 3 sobre 2 ao quadrado então quando eu abri esse esse quadrado vai ficar como o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo 9 quartos ó então apareceu isso gente ó porque esse 2 cancela com esse 2 aqui volta ó x ao quadrado mais 3x é o que eu tinha aqui ó apareceu esse 9 quartos a mais o que é que eu faço? menos 9 quartos aqui ó e aí o mais 5 que tinha antes continua aqui eu não mexi em nada eu só fiz reescrever a função de um outro jeito tá? então pessoal o que é que vai acontecer aqui né? isso é x mais 3 sobre 2 ao quadrado 4 vezes 5 20 né? 20 menos 9 dá 11 então mais 11 quartos essa aqui é a função escrita de outro jeito mas com um quadrado perfeito aqui né? isso é um quadrado perfeito o mais 11 quartos deixa quieto lá fora mas eu consegui completar o quadrado o que tava faltando né? e essa função é a mesma daquela de lá mas ok por que foi que eu fiz isso né? eu fiz isso porque eu quero encontrar essa fórmula de baixo Carol porque nem tudo que falam pra gente a gente acredita sem antes provar tá? então gente vamos voltar pra nossa equação genérica ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 onde o a lembra aí não pode ser 0 foi a nossa condição inicial da aula de hoje o a, o b e o c são números reais mas o a não pode ser 0 de maneira nenhuma então o que eu vou fazer aqui gente? eu vou dividir todo mundo por a eu vou dividir toda a equação por a então ó dividindo todo mundo por a então vai ficar aqui ó sobre a sobre a sobre a e sobre a se eu dividir os dois lados por um mesmo valor não altera nada esse a cancela com esse sobra só o x ao quadrado mais b sobre a x ó b sobre a x mais c sobre a igual a 0 né 0 dividido por qualquer coisa é 0 e eu posso dividir por a porque o a é diferente de 0 então posso fazer isso agora eu vou completar esse quadrado gente ó como é que é mesmo? tira a raiz desse aqui né raiz do quadrado é x o sinal que tá aqui eu carrego e elevo esse aqui é dividido esse aqui por 2 né então b sobre a dividido por 2 ó conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda então fica b sobre 2a então b sobre 2a ao quadrado tá menos já repararam aqui nos nossos exemplos ó que quem ficou aqui fora foi o quadrado disso ó 1 ao quadrado é 1 9 quartos é 3 meios ao quadrado então quem fica aqui fora subtraindo gente é sempre o cara que tá aqui dentro ó b sobre 2a ao quadrado pronto completei o quadrado completei o quadrado o c sobre a eu mantenho igual a 0 pronto como é que fica aqui né x mais b sobre 2a ao quadrado menos b quadrado sobre 4a ó esse ao quadrado é b quadrado 2 ao quadrado é 4 4a ao quadrado né mais c sobre a mais c sobre a pronto então isso aqui é igual a 0 então como é que vai ficar aqui né x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado passei esse pro outro lado trocou o sinal menos já que era mais c sobre a no segundo membro no segundo membro vamos colocar um denominador comum tá então fica x mais b sobre 2a ao quadrado igual aqui fica 4a né 4a ao quadrado 4a ao quadrado por 4a ao quadrado dá 1 né lembra que divide e o resultado multiplica não é assim então 4a ao quadrado por 4a ao quadrado dá 1 vezes b ao quadrado fica b ao quadrado menos 4a ao quadrado por a ó 4a ao quadrado por a cancela esse a com um desse e fica 4a então 4a vezes c dá 4ac beleza agora a gente praticamente acabou por que eu tenho um quadrado aqui que eu quero me livrar então vou tirar a raiz a raiz dos dois lados ó então esse quadrado cancela com a raiz né entre aspas aí fica x mais b sobre 2a igual a mais ou menos por que gente ó quanto é a raiz de 4 a raiz de 4 não é 2 gente é mais ou menos 2 por que a raiz de um número é um outro número que multiplicado por ele mesmo dá o número dentro da raiz então tanto 2 ao quadrado quanto menos 2 ao quadrado dá 4 então por isso que aparece esse mais ou menos aqui ó raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre raiz de 4 é 2 já coloquei o mais ou menos aqui não precisa repetir raiz de a ao quadrado é a já coloquei o mais ou menos aqui então passa esse pro outro lado ó x é igual a menos b sobre 2a mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a ou seja x é denominadores comuns denominadores comuns eu tenho menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a que é exatamente a fórmula de Bhaskara gente ó acabamos de provar que ela é verdade ela é verdade simples com manipulação algébrica e completamente de quadrado nada além disso não usamos nenhuma técnica nova certo? então de fato se eu quero tirar a raiz de uma equação do segundo grau eu uso essa fórmula aí e vou achar dois valores então por exemplo né por exemplo eu sei que isso você já sabe só tô achou um pouco confuso aonde hein vamos voltar aqui pode falar a gente vai trabalhar com aquele ponto lá que a gente vê o maior ponto de x eu acho da parábola que ela alcança isso isso ponto de máximo né que é o vértice né o vértice da parábola depois que eu passei a destrinchar os parênteses então até aqui você entendeu né até onde tá o asterisco aqui rosa então daqui pra cá foi que ficou a confusão pronto vamos lá então o que foi que eu fiz aqui ó só fiz aqui por enquanto passar esse pro outro lado então era era menos ficou mais tá vendo ficou mais e esse era mais ficou menos ok aí hein pronto o que foi que eu fiz aqui agora ó fiz denominador comum ó você tem sei lá 5 sobre 7 mais 2 sobre 14 2 sobre 14 não vou colocar aqui 3 sobre 14 que não é divisível né como é que eu faço pra somar a fração mesmo é c né mesmo é c entre 7 e 14 dá 14 mesma coisa aqui ó mesmo é c entre 4a ao quadrado e a eles são múltiplos né se são múltiplos eu pego o maior é igual aqui ó 7 e 14 são múltiplos eu pego o maior então o maior é 4a ao quadrado botei aqui 4a ao quadrado hein dividido por 4a ao quadrado dá 1 1 vezes b ao quadrado b ao quadrado tá aqui menos é o que tinha aqui 4a ao quadrado dividido por a cancela esse a com um desse sobra 4a então esse por esse dá 4a vezes c 4ac aí eu tenho isso ao quadrado igual a isso se eu quero me livrar da raiz ou se eu quero me livrar da potência eu uso a operação inversa que é o inverso da potenciação radiciação então foi isso que eu fiz aqui joguei perdão joguei a raiz dos dois lados raiz desse lado e raiz desse lado então a raiz desse lado eu cancelei o 2 do expoente com o índice da raiz saiu x mais b sobre 2a opa e a raiz desse lado aqui quanto é a raiz de x sobre y isso é a raiz de x sobre a raiz de y foi isso que eu fiz a raiz do primeiro eu não sei quanto é repetir e a raiz do segundo raiz de 4 é 2 raiz de a ao quadrado é a até que tudo bem e esse mais ou menos aqui ficou porque quando eu tiro a raiz de um número raiz de 4 não é só 2 é mais ou menos 2 tá? porque tanto positivo quanto negativo quando eu elevo ao quadrado o negativo desaparece então serve os dois beleza? então então o que acontece? então o que acontece? acontece que agora eu vou passar esse camarada pro outro lado tá? se ele é positivo ele passa negativo positivo trocou negativo denominadores comuns eu mantenho e somo os numeradores menos b mais ou menos é o que tinha aqui raiz de b ao quadrado menos 4 é sobre 2a ficou mais claro aí agora? sim? maravilha então tranquilo gente não entendeu vai de pra voltar aí que a gente volta e aí gente por exemplo vamos calcular os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 tá? fácil né gente? é só pegar ali a função e igualar a zero então f de x é zero então fica x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero ou seja o meu a é 1 o meu b é menos 3 e o meu c é 2 né? é só substituir aqui no x ó o x vai ser menos da fórmula b que é menos 3 mais ou menos a raiz de b ao quadrado então fica menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a que é 1 vezes o c que é 2 sobre 2 vezes o a que é 1 então continuando menos por menos dá mais então x é 3 mais ou menos a raiz de quanto? menos 3 ao quadrado é 9 4 vezes 2 8 né? menos 3 ao quadrado ó vai ficar 9 né? positivo porque menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3 né? cuidado aí já tranquilo vamos lá então ficou 9 positivo menos 8 sobre 2 ou seja x é igual a 3 mais ou menos 9 menos 8 dá 1 raiz de 1 é o próprio 1 sobre 2 aí eu tenho duas possibilidades uma pra quando é mais e uma pra quando é menos 3 mais 1 4 sobre 2 2 3 menos 1 2 sobre 2 1 ou seja ou seja as raízes dessa equação ou dessa função né? é 2 e 1 quer ver uma coisa? jogo 2 aqui dentro 2 ao quadrado é 4 menos 3 vezes 2 é menos 6 4 menos 6 dá menos 2 mais 2 0 jogo 1 também 1 ao quadrado é 1 menos 3 vezes 1 dá menos 3 1 menos 3 dá menos 2 mais 2 0 realmente zerou os 2 tá? então por que isso gente? por que isso? vamos comentar agora é... sobre um pouco sobre gráficos que é o que a gente quer fazer o que a gente quer fazer é estudar os gráficos é... um comentário a se fazer um comentário é o seguinte perceba aqui gente ó se eu calculasse o delta né? nessa função aqui ó a gente calculou o delta aqui dentro né? e isso deixa eu ver rapidinho repete a escrita aí pra eu conseguir ler que eu não consegui não esse aqui é o x1 e esse aqui é o x2 x linha x e x... não não é que x linha x e x e x duas linhas é y não é isso ó eu tô dizendo que esses dois valores eles anulam a função quer ver ó faz o x1 igual a x aqui ó ou seja o x vai ser igual a 2 então como é que fica? 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2 2 ao quadrado é 4 3 vezes 2 é 6 mais 2 4 menos 6 dá menos 2 mais 2 zero como a gente queria que fosse ó a gente igualou isso aqui a zero quando a gente usou esse primeiro valor deu zero agora faça o x igual ao x2 quer dizer o que Henrique? quer dizer que esses dois valores eles zeram aquela função ele faz com que ela se anule então ó pra esse caso o que acontece nesse caso é 1 né então fica 1 ao quadrado ó 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 1 ao quadrado é 1 menos 3 mais 2 1 menos 3 dá menos 2 mais 2 zero então realmente eles zeraram ok aí? show de bola maravilha então então realmente esses dois valores eles zeram aquela função né e um velho truque né é aquele da soma e produto né 2 mais 1 é 3 2 vezes 1 é 2 então esse aqui é a soma e esse aqui é o produto das raízes né quando o coeficiente aqui da frente é 1 isso não vai não vai valer sempre né mas ok um comentário é o seguinte né percebam que nesse caso eu tive duas raízes distintas duas raízes distintas tá e aí gente por que que isso aconteceu né olha só o comentário é o seguinte sempre teremos se o delta for maior que zero delta positivo teremos duas raízes reais e distintas né claro né gente porque o x ele é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a se eu tenho isso aqui um número positivo a raiz de um número positivo é um novo número positivo se eu somo com menos b vai dar um valor se eu subtraio do b dá outro valor duas raízes reais distintas se o delta for zero então isso aqui é zero desapareceu teremos teremos duas raízes repetidas 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 não é porque se é zero vai ficar menos b mais zero menos b menos zero tanto faz somar ou subtrair zero dá no mesmo e por fim se o delta for negativo não temos raízes reais não existe raiz quadrada de número negativo para números reais né então gente esse é o comentário que a gente tinha para fazer sobre as raízes feito isso como é quais são as características do gráfico olha só vou falar sobre isso aqui e na próxima aula a gente passa a esboçar alguns gráficos gente suponha que eu tenha duas raízes reais distintas só para ficar que eu tenho f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c gente o f de x lembra que eu falei com vocês né é a mesma coisa que o y então y igual a ax ao quadrado mais bx mais c gente faz pra mim aqui o x igual a zero se o x igual a zero isso zera isso zera y igual a c ou seja o par ordenado zero de x e c e c de y pertence ao gráfico então tá aqui esse ponto ó aqui é o valor de c então essa parábola tem que passar por esse ponto agora se eu faço y igual a zero eu vou resolver eu vou resolver a equação do segundo grau e vou encontrar duas raízes uma aqui x1 e outra aqui porque se y é zero gente quais são os meus pontos x1 zero e x2 zero aqui eles ó são esses dois pontos então quer dizer que essa parábola ela vem aqui passa pelo c toca no eixo x no valor de x1 continua faz a curva aqui em algum lugar começa a subir e toca de novo no eixo x no valor de x2 e esse ponto aqui ó é chamado de vértice da parábola na próxima aula eu vou mostrar como encontrar o vértice vamos esboçar o gráfico de uma função agora sem marcar o vértice tá sem marcar ele porque não vai dar tempo eu queria falar hoje mas não dá tempo eu precisava do disso vamos marcar aqui ó por exemplo ó isso exatamente Pedro exatamente exemplo 2 né esboce o gráfico de vamos pegar aquela função que a gente que a gente viu agora né essa daqui ó x ao quadrado menos 3x mais 2 f de x né f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 gente ó é fácil não tem muito mistério não ó vem aqui no eixo y e marca o valor de c c é o cara que tá sozinho nesse caso c é 2 ó então eu venho aqui no 2 e marco ela quem foram as minhas raízes 1 e 2 então eu venho aqui no 1 sei lá vou marcar por aqui assim e no 2 tá aqui pronto gente o gráfico tá quase pronto ó como o a é positivo eu tô feliz então parábola pra cima marcar de amarelo aqui ó então você vem aqui passa por aqui toca aqui faz a curva em algum lugar entre 1 e 2 não sei aonde e vai embora deixa eu então fazer o seguinte pra ficar completo o gráfico deixa eu dar as coordenadas do vértice né esse ponto aqui chamado de vértice ele tem as seguintes coordenadas o x do vértice x do vértice e y do vértice o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice ele é menos delta sobre 4a vamos ver que ponto é esse vamos ver que ponto é esse na próxima aula eu provo essas fórmulas tá vamos demonstrar elas não é difícil não gente é duas linhas é porque se eu vou fazer agora eu vou fazer com pressa e vocês não vão entender direito então gente ó o x do vértice tem como eu saber ó esse aqui é o x do vértice quanto é o x do vértice menos b sobre 2a então o x do vértice ele é o que menos o b é 3 então fica menos 3 sobre 2 vezes 1 menos por menos dá mais 3 sobre 2 que dá aproximadamente 1 e meio né aproximadamente não dá exatamente 1 e meio então esse aqui ó é 3 sobre 2 e o y do vértice é menos delta sobre 4a tá quem foi o delta lembra aí o delta deu 1 aqui não foi? aqui ó 9 menos 8 deu 1 então fica menos 1 sobre 4 né 4 vezes 1 é 4 ou seja menos 0,25 isso aqui ó menos 1 quarto esse ponto aí é o vértice da parábola tá se fosse gente uma parábola que não tivesse raízes por exemplo vamos ver aqui um exemplo 2 um exemplo 2 né vou pegar esse aqui ó opa exemplo 3 né f de x igual a x ao quadrado mais 4 essa aqui perceba que o delta é negativo ó quem é delta? é b ao quadrado é 0 menos 4 vezes o a que é 1 vezes o c que é 4 o delta dá menos 16 que é negativo quando isso acontece lembra que não temos raízes reais ela não toca exatamente alternei pelo fato dela não ter raiz real esse x1 e esse x2 não existe então ela não toca o o o eixo x né ela vai ficar flutuando assim ó ela fica flutuando lá não toca aqui ó porque não tem raiz tá então é fácil eu esboçar o gráfico agora porque né não possui raízes tá então como é que é o gráfico né o valor de c eu tenho aqui é 4 então ela vai passar por aqui por esse valor 4 tudo que eu tenho que calcular agora é onde ela faz a curva então quem é o x do vértice menos b sobre 2a então x do vértice é 0 né porque o b é 0 então já zerou aqui vai ficar 0 sobre 2 e quem é o y do vértice menos delta sobre 4a então fica como menos menos 16 dá 16 positivo sobre 4 16 por 4 dá 4 ou seja o valor de c é exatamente o vértice da minha parábola ela vem aqui ó quando chega aqui no 4 ela faz a curva e começa a subir tá deixa até aumentar esse eixo aqui ó então de fato ela fica flutuando né deixa eu apagar aqui vocês podem pegar gente essas funções aí que eu acabei de fazer ó e construir o gráfico no GeoGebra né no Emplot onde vocês preferirem um último exemplo antes da gente terminar a aula é o exemplo de duas raízes né iguais exemplo 4 se eu tivesse f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1 essa função aqui ó então quem seria se eu pegar igual a 0 né x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0 quem seria o delta b ao quadrado 2 ao quadrado menos 4 vezes o a que é 1 vezes o c que é 1 dá 4 menos 4 0 ó duas raízes iguais ou seja ela não toca o eixo x em dois pontos só toca em um ela vai fazer isso né aqui tá o x1 que é igual ao x2 né ela faz isso ó o vértice dela é o próprio ponto x1 né o x do vértice vai ser igual a x1 e o y do vértice tem que ser 0 vamos ver se é isso mesmo vamos ver quem é o x do vértice né primeiro quem é o x1 então quem é x né x vai ser menos b então menos 2 mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 ou seja é menos 2 mais ou menos 0 tanto faz sobre 2 então x1 dá menos 1 e o x2 também dá tudo menos 1 tá então quem é o x do vértice tem que dar menos 1 também ó é menos b sobre 2a que é menos 2 menos b né menos 2 sobre 2 vezes 1 aqui dá menos 1 ó exatamente igual a raiz então gente acabou como é que é o gráfico passa pelo c o c é 1 então vem aqui no lugar do x aqui ó ela passa por aqui o vértice aqui né o x o x linha né o x1 como a gente tá chamando é a mesma coisa do x do vértice então ela vem aqui ó chega aqui ela faz a curva começa a subir de novo e passa por aqui ó tem que tocar no c pronto gente então na próxima aula eu mostro a vocês como encontrar essas fórmulas do x do vértice e y do vértice a gente faz mais alguns gráficos e eu já quero começar a falar sobre função modular beleza beleza